Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Lembranças do Flipperama É, vocês estão lembrando onde eu parei? Eu parei exatamente quando eu falei pra vocês que eu ia morar lá num hotel próximo do Flipperama Que eu tinha saído lá da casa de veranista Que a moça praticamente estava me explorando, como eu disse vocês E esse meu patrão, ele tomava conta Tomava conta de um prédio que tinha várias salas Que era quartos, que era hotel Só que era hotel de veranista O pessoal ia lá só final de ano Às vezes não ia E ele falou, tem um quarto lá vazio Fica lá você e sua esposa lá Tem tudo lá, tem móvel lá dentro Só não tinha fogão pra fazer Porque a gente comia quentinha todo dia E fomos morar nesse hotel E descendo a escada, virando a direita Já estava no Flipperama E pra mim foi uma aventura diferente Porque eu me vi do nada Comandando um Flipperama E muito antes disso Eu lembro que eu ficava nos Flipperama Lá perto de casa Que eu ia muito Flipperama em Nova Iguaçu Flipperama em Sonja de Miriti E de repente eu me vi Tomando conta de um Flipperama Uma coisa muito diferente pra mim Muito bacana E eu trabalhando Nesse Flipper próximo à praia Um tempinho depois O meu patrão me trocou Me botou no Flipperama Que ele tinha um outro lá na praça Bem maior E comecei a trabalhar no outro Que esse que eu fui era pequeno E esse era enorme Tinha máquinas Muitas máquinas mesmo Mas continuando com a história Pessoal Aí aconteceu um dia Uma coisa muito chata Eu lembro que eu tinha um relógio Aquele relógio grandão Que o pessoal usava muito Na época era o G-Shock Aquele pretão Com número digital Eu estava no Flipperama E ele tinha um defeito No número zero Do meio Ele tinha uma falha Ele tinha uma falha no relógio Então eu conhecia aquele relógio facilmente Se eu perdesse ele E teve uma noite Que voltou no Flipperama Acabou a luz E exatamente quando voltou a luz Eu perdi o relógio Perdi o relógio Saiu, soltou a pulseira E quando voltou Eu olhei Cadê o relógio? Não achei o relógio E fiquei muito triste Porque aquele relógio Na época ele era caro O G-Shock era caro pra caramba Não era barato não E passou um dia Passou dois dias Eu lembro que eu estava No Flipperama Vendendo ficha E lá tinha muito Essa galerinha A gente chamava de filho de papai Gente com grana Porque o pai tinha casa Lá de veranista E ia passar lá Nas férias E teve um menino Do nada Eu estava trabalhando No Flipperama Teve um menino Que entrou Com o relógio Wallzinho meu Wallzinho mesmo E eu Fiquei do lado dele Olhando e disse assim Falei Esse relógio Esse relógio é meu Esse relógio é meu Aí eu joguei Uns verdes pra ele Eu cheguei Pô relógio bacana Quando eu falei isso Tu acredita que ele falou assim E Eu achei esse relógio Essa semana Aqui Depois que faltou luz Sei o que Pô deixa eu ver aqui Aí quando eu olhei O relógio Estava com aquela falha No número zero Aí eu cheguei Simplesmente pra ele Falei Cara esse relógio é meu Eu que perdi Esse relógio é meu Aí ele quis ser o teu É meu Aí ele foi Querendo tirar o braço E eu fui segurar o braço dele E consegui arrancar o relógio Socorro E ele saiu correndo Saiu correndo Eu sei que eu fiz até Uma coisa errada Era pra procurar o pai dele Mas O meu instinto Foi pegar o meu relógio De volta logo Porque aquele relógio Era meu Eu comprei ele com maior custo Era caro E ele foi correndo E veio com o pai dele O pai dele naquela época Não sei o que era Acho que era a polícia Era advogado Era cheio de atitude Pra mim Aí ele chegou No flipirão E falou Esse cara aí Aí ele pegou o meu relógio Pô como é que tu pega o relógio Do meu filho Não esse relógio é meu Eu falei com ele E ele disse que Achou aqui Quando faltou hoje Foi exatamente Que essa semana Que eu perdi Que ele soltou a pulseira Mas como é que ele diz Que o relógio é teu Rapaz Não é teu nada Não sei o que Esse relógio é dele Não sei o que Aí eu fui Pra evitar problema Tirei o relógio dele Pra ele E ele Eu vou falar com teu patrão Não sei o que E ele era amigo do Zelito E ele falou com o Zelito O Zelito naquele mesmo dia Veio falar comigo Pô Vendo Por que tu fez isso Cara Pegou mal pra você Você tirou o relógio Da mão do garoto Agora tá pequeno Não sei o que Mas Zelito O relógio era meu Eu sei Mas não é assim Não sei o que O que que ele fez Ele pra não ficar mal Lá com o amigo dele Que era amigo Ele me transferiu Então ele me tirou Ali de Muriqui Me transferiu Pra bom sucesso Só que Ele me transferiu Pra um lugar Muito perigoso Que era próximo A um morro Uma favela E eu fui do céu Para o inferno Chegando lá Comecei a trabalhar Num fliperama Grande Era maior do que esse Até Só que só frequentava Pivete Vagabundo E chegando lá Eu vi que era Um outro Outro ambiente Um ambiente perigoso Uns caras estranhos Que entravam lá E eu lembro que Tinha uma turminha Que entrava nesse fliperama Em bom sucesso Que eles Sempre vinham com ficha Com muita ficha mesmo E jogava Ela nunca comprava Vinha com um monte de ficha E um dia Eu cheguei pra minha esposa Que a gente dormia Lá no fliperama Lá tinha Tinha umas salas grandes Lá mesmo a gente dormia E eu lembro que um dia Chegou esse garoto Com um monte de ficha Puxou no bolso Pegou a ficha Começou a jogar Ficava jogando O dia todo E eu decidi seguir ele Eu falei pra minha esposa Quando ele sai eu vou seguir ele E ele saiu do fliperama Eu fui seguindo ele de longe Eu só sei que ele atravessou a rua Foi pra um bar Lá no bar ele entrou Com outro garoto Abriu um saco Com muita ficha Tava com muita ficha mesmo E ele não me viu Eu tirei a cara rapidinho Voltei e falei com a minha esposa Poxa Ele tava com um saco Transparente Cheio de ficha E deixei na minha Foi liguei pro meu patrão Zelito Ele foi e falou Cara esses caras tão pegando Ficha em algum lugar Deixa que eu vou Ver se você descobre Dando de que eles tão pegando Aí tudo bem Eu fiquei só de olho neles Aí eu lembro que um dia Ele tava lá no fliperama E tava jogando Mas eu não sabia De onde que ele tava Pegando essas fichas Aí eu lembro que apareceu Do nada um cara lá Um cara forte E ele andava com um saco na mão Assim segurando o saco E ele ficava sempre Na porta do fliperama E eu achava até Que ele queria roubar o fliperama E no fundo do fliperama Tinha umas sinucas Sinuc e totó E eu lembro que Nesse dia Entrou um malandrinho Com cabelo Eu chamava cabelo De Djavan Todo enroladinho Com camisa do Flamengo Ele entrou Foi jogar sinuca Com outro cara lá Uns malandros E eu só sei Que eles começaram a brigar Aí ele bateu Com um taco Em cima da mesa Quase quebrou o taco E esse cara Que ficava sempre Na porta do fliperama Entrou do nada Ele estava conversando Nesse dia Que azar Ele estava conversando Comigo na porta Estava batendo um papo Com ele E ele conversando Sobre o fliperama Não sei o que E quando esse menino O Djavan Esse malandrinho Bateu com um taco Lá em cima da sinuca Ele do nada Vai ficar assim Saiu correndo E o cara Logo atrás Saiu correndo Atrás dele E daquele saco Ele puxou uma arma Ele foi atrás Do cara E eu não entendi nada Depois com um tempo Ele voltou E aí que foi Que ele se explicou Que ele era contratado Do zelito Tipo um segurança Para tomar conta Do fliperama Justamente para ver Esses roubos Das fichas Só que Pegou muito mal Para mim Que no outro dia Eu abri a loja Que eu abri por dentro A loja Logo quando eu abri A loja Esse menino O Djavan Que levou a Paulada Com o cabo de sinuca Ele estava na esquina E veio na minha direção Eu já fiquei nervoso Aí ele chegou assim Para mim E falou assim Seguinte Meu irmão Quer conversar contigo Lá no morro Que era o próximo Próximo de um morro Lá né Eu esqueci do morro O nome do morro Acho que é Largatixa Morro da Largatixa Acho que é mais ou menos Isso Eu não sei Aquele morro Era uma favela Ah meu irmão Quer falar contigo Lá no morro E eu calmamente Sabia que Não era Conversar Ele queria outra coisa Queria até De repente Me matar Aí eu falei Eu vou lá Falar com ele Vou fechar a loja Aqui eu vou lá Né Nesse dia Minha esposa Nem estava lá Ela não estava lá Ela tinha saído E Eu Fechei a loja Foi O que eu Ia fazer Cara Fiquei nervoso Fiquei dentro da loja É hora Se eu sair pela frente Ele Ele está me esperando Eu abri A loja Devagarzinho Olhei assim Ele estava lá Na esquina Ele mais um Esperando Falei Só tem um jeito Vou cortar Caminho aqui por trás E lá atrás No fundo Da 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 Do fliperama Tinha um murinho Que dava Pro acesso A uma cozinha De um bar Que era de um japonês É uma lanchonete Aí falei Vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Eu fui Pulei Quando eu me vi Eu estava dentro Da cozinha Do japonês O japonês Se assustou Aí eu falei Cara Deixa eu passar Pelo amor de Deus Trabalho ali No fliperama Tu sabe E os caras Querem me pegar ali fora Um negócio que aconteceu ontem Ele já sabia Ele falou Cara Já sei Já sei Já sei O que aconteceu ali Já sei Os caras querem te pegar Passa por aí Aí eu passei Pela porta da lanchonete Olhei assim Na porta da lanchonete Que dava do lado Assim da esquina A esquina era bem lá na frente Eu olhei Eles estavam virados Olhando Pra 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 loja Quando eles viraram Descostes Eu saí correndo Atravesei a rua Que dava de frente Pra estação Foi aí que eu peguei O trem Em direção Voltando Pra Muriquim Que eu tinha que pegar Um trem Pra ir pra Santa Cruz Santa Cruz Pegar um ônico Pra ir pra Muriquim E voltei lá Chegando lá Eu liguei pra ele Falando O que aconteceu Esse cara falou Aí foi aí que ele me disse Não Esse cara Eu contratei mesmo Ele é um segurança Só que ele Me sujou lá Ele bateu com um cabo Na cabeça do garoto Achou A cabeça do garoto E ele tava conversando Comigo Acho que eu que mandei E eu não vou voltar A trabalhar lá não Pô não Vamos lá Não tem nada a ver Falei Não Não vou trabalhar lá não O cara é Da favela Quer me pegar Pô mas a loja Tá fechada lá Vamos lá que a gente Vai conversar com ele Aí por muito custo Ele me botou Num fusquinha Que ele tinha Voltamos lá Pra bom sucesso Aí ele parou o carro Do lado da loja E eu abri a loja Ficamos lá Nisso chegou Esse Djavan Que queria me pegar lá Aí eu falei Com o Zé Lito É ele Pô O que aconteceu Pô Aí o Zé Lito Foi lá Falou com ele Pô meu amigo Ó O que que aconteceu Aí Não O cara Bateu com o taco Na minha cabeça Não Foi eu Contratei ele Aí não sei o que E o menino Não foi culpa dele Não Você disse que ia pegar ele Não Tudo bem Tudo bem Já esqueci Já Já esqueci Já tá tudo tranquilo É Ninguém quer pegar ele Não Mas eu notei No olhar dele Que ele queria É Me pegar Ele queria Me pegar assim E eu sabia Que quando o Zé Lito Virasse as costas Fosse embora Pra Moriqui Ele ia acertar As contas Comigo Eu tenho certeza Que não Eu sou realista Eu sei que não É daqui pra pior Mas aí Que que eu fiz Eu falei Zé Lito Não vou trabalhar Aqui não Não vou trabalhar Leva a mão não Mas Não vou trabalhar Aqui Aí por muito custo É Eu fiquei Aquele dia Ele foi embora Eu fiquei Trabalhando Naquele dia E com medo Desgramado Mas Sabendo que A qualquer momento Ele ia cruzar No fliperama De novo Né